O juiz federal Sérgio Moro condenou o ex-presidente a nove anos e seis meses de prisão. A denúncia se refere à corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público Federal, Lula recebeu 3 milhões e 700 mil reais de um montante ainda maior, 87 milhões de reais. O dinheiro é da empreiteira OAS, que teria entregado para o ex-presidente um triplex no Guarujá. Após saberem da decisão judicial, alguns terezinenses apoiaram a condenação. Eu não aprovo a condenação porque até onde está estabelecido pela mídia, não tem nenhuma prova contra ele. São argumentos baseados em suposições do Ministério Público Federal, dos procuradores e do próprio juiz Sérgio Moro. Você é contra a condenação dele? Não, eu sou. Por quê? Eu nunca vi ele roubando mesmo, eu conheço ele só de passar nas TVs. Agora os ladãos estão lá, roubando. Você acha que o Lula está sendo injustiçado ou não? Eu acredito que sim, porque ele foi um bom presidente, na minha opinião, foi o que mais fez em prova e a favor dos pobres. Você acha então que a condenação dele é injusta? Eu acredito que sim. Já outros têm dúvidas sobre a inocência do réu. Você acha que a justiça acerta se condená-lo à prisão? Se ele devolver o que ele deu, não pode ser, mas não sei. Mesmo com a condenação de nove anos e seis meses, o ex-presidente Lula não ficará preso e ainda poderá recorrer em segunda instância. Aqui em Teresina, já houve reações da bancada de apoio ao político. O vereador Dudu do PT questiona a sentença e diz que o julgamento tem caráter político. O que ficou provado e comprovado durante todo o julgamento foi a inocência do presidente Lula. Primeiro, nem o Ministério Público Federal conseguiu provar com nenhum documento, com nenhuma transação financeira, com nenhum cheque, com nenhum recibo que comprovasse que aquele apartamento tinha sido adquirido pelo presidente Lula. E mais, pior do que isso tudo, uma prova cabal e robusta foi de que este imóvel, em 2010, foi hipotecado em uma operação financeira com a Odebrecht. Como é que um imóvel, um apartamento é hipotecado de um terceiro para um outro e se teve um negócio no meio disso? Então, nós temos a convicção de que este julgamento foi político e foi um julgamento que a gente já esperava. O PT e o Brasil já esperavam por isso.